Olá, eu sou Paula Oliveira, síndica, advogada e consultora em Belo Horizonte, Minas Gerais. E na edição de hoje nós vamos falar sobre temas super importantes para quem mora em condomínio. Fique com a gente! Gerir condomínios é lidar com desafios de todos os tipos, principalmente os humanos. E são essas relações os maiores desafios dos síndicos. E para falar sobre esse tema eu recebo hoje a Ana Luíza Pretel, precursora da mediação condominial no Brasil. Advogada e administradora de empresas, mediadora e árbitra. Delegada da FIMEP, Fórum Internacional de Mediadores Profissionais no Estado de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Ana, ao Condomínios. É um prazer te receber aqui. Prazer é tudo meu. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nas Minas Gerais. Ai, que bom, Ana. Ana, conta pra gente. O que é a mediação, a diferença de mediação com conciliação? Porque o pessoal confunde bastante, né? Olha, eu vou dar um conceito bem rápido. É muito mais que isso, mas a gente acaba falando pro povo entender. O conceito de conciliação é pra casos rápidos. Por exemplo, batida de carro. Eu não tenho nenhum relacionamento com você. Você vem, eu estou aqui em Minas Gerais, você vem e bate o carro no meu. Aí nós temos um conflito. Porque eu vou dizer que você bateu no meu carro. Aí você fala não. Não, sim, a não ser, como diz a minha amiga, quando é o cunhado que bate no carro, né? Aí tem uma relação continuada, né? Mas quando as pessoas batem nos carros, não existia uma relação antes. Não existia um conflito. Não vai existir depois. Resolvendo aquela questão, eles não vão continuar se vendo. Normalmente é isso que acontece. Então, rapidamente é isso. E a mediação não. São pra questões que são de relações continuadas. É lógico que todo procedimento também é diferente. Aí é conceitual. Não é o que o público precisa saber. Aí quem tem que saber são os conciliadores e mediadores. Mas a mediação são pra relações continuadas. Então, mediação familiar, mediação empresarial, mediação condominial. São relações que... Escolar. Então, eu vou ter um conflito com você hoje, mas eu vou continuar encontrando com você amanhã. Entendi. Então, eu tenho que ter uma harmonização daquele conflito da melhor forma possível pra que as pessoas continuem se relacionando. E qual a orientação que você dá pra nós, síndicos? Porque é muito comum a gente ouvir. Ah, o síndico tem que intermediar. Ele é obrigado a intermediar ou mediar conflitos. A gente sabe que tem toda uma técnica pra isso. Uma questão, relação entre vizinho, barulho, uma vaga de garagem que o cara não dá uma espremida uma no outro. Com o que você orienta pra gente nesses casos? Bom, então vamos por partes. O que que acontece? O síndico, gente, e eu já fui síndico e daí surgiu o meu trabalho, né? O síndico, por lei, ele não tem que se intrometer. Vamos falar na linguagem bem popular, né? Mas ele é cobrado em função disso. E aí eu tenho sempre falado, olha, eu tenho síndico que ele é mediador nato. Então ele nasce com aquilo. E agora tem o síndico que ele não tem aptidão nenhuma pra isso, né? E nos três casos, o que que ele pode fazer? Contratar pessoas qualificadas pra resolver o conflito. Então, o síndico sabe consertar elevador? Você sabe consertar elevador? Não, não sei. Você sabe consertar bomba d'água? Não. Você sabe consertar piscina? Não. Você sabe consertar portão elétrico? Não. Você sabe consertar conflito? Não. Então, agora tem que se contar pras pessoas que tem que consertar conflito, são os mediadores. E nesse caso do mediador é interessante porque, às vezes, quando envolve a coletividade, né? De um morado, um condomínio antissocial, alguma questão que tá infringindo e tá atingindo a coletividade, o síndico, nesses casos, ele é obrigado a intervir. É, mas assim, o antissocial, eu falo sempre, mediação não é milagre, viu? Vamos falar pro público, mediação não é milagre. A gente tem técnicas que, se não termina com aquele conflito, pelo menos ameniza o conflito pras pessoas continuarem convivendo. Pela nossa experiência, né? 90% das questões são realmente resolvidas. Por eles, pelas pessoas mesmo. Não é o mediador que resolve. Eu quero deixar isso bem claro. Ele tem técnicas pra que as próprias pessoas envolvidas no conflito resolvam aquela questão. Então, ele tem instrumentos, né? Ele utiliza determinadas falas pra que essas pessoas se aproximem e vejam a necessidade de uma e de outra, sabe? Pra poder chegar num consenso. Porque não dá pras pessoas ficarem vendendo imóvel cada vez que tem um conflito, né? Não, não dá. Não dá. E, Ana, na mediação condominal, ela não é só entre moradores ou síndico ou condomínio. Ela também pode ser com algum prestador de serviço, alguma construtora também. Construtora, visitante, prestador de serviço, né? Você tem morador com morador, morador com visitante, morador com prestador de serviço, morador com funcionário do próprio condomínio. Você tem aí uma série de pessoas envolvidas e que, de vez em quando, não pode brigar com todo mundo, né? E, Ana, onde que o síndico pode buscar orientação pra um mediador atuar no condomínio? Olha, o mediador, ele pode atuar ad hoc, o que eu, principalmente pra condomínio, não recomendo. Por quê? Porque você tem regramentos. Então, uma câmara de mediação, ela tem regramentos próprios, regulamentos próprios que estão disponíveis nos seus sites, né? Então, as pessoas já sabem quem são os mediadores, quais são os currículos que essas pessoas têm, né? Como é que elas se comportam no mercado. É isso que o síndico tem que procurar. As câmaras, aqui em Belo Horizonte, eu acredito que tem essas câmaras, né? Aqui, eu tenho uma, que é lá em São Paulo, mas a gente também atende online, né? Que é a Pretel Mediação e Arbitragem. E tem uma câmara aqui em Belo Horizonte, que é a Livres, que é da Ana Bittencourt, que é a Câmara Parceira. Sim. Ana, o que a gente tem notado também agora, principalmente depois da pandemia, mas acho que antes também já estava caminhando pra isso. As pessoas estão muito imediatistas, acho que o número de conflitos também aumentou. Que orientação que você dá pro síndico pra gente conduzir melhor? Ou mesmo trazer algum tipo de solução pro condomínio? É, como um todo, lembrando que o mediador também pode atuar em assembleia, tá? Ah, que bom. Porque é o palco dos conflitos. Também pode atuar em assembleia, né? É interessante, né, essa atuação. Você fala, como que o síndico pode... Ele pode melhorar, talvez, aqueles conflitos que estão ali, ou tem, igual você falou, já o mediador, ele pode atuar em assembleias, né? Aham. Ele percebendo alguma situação também, as partes precisam de concordar, como que... Sim, a mediação, ela é sempre voluntária, foi uma... Interessante você falar. A mediação, ela é sempre voluntária, né? Ela é sempre voluntária. Então, a pessoa pode participar ou não, ela não é obrigatória. No Brasil, ela não é obrigatória. Existem outros países que elas são obrigatórias. Mas, para o síndico, a hora que o condomínio contrata uma câmara, né, ninguém pode dizer que ele não tomou uma providência, né? É a mesma coisa, você tem um elevador. Ah, o elevador está quebrado. Bom, você chamou a empresa que conserta o elevador? Aí, os condôminos, né, podem reclamar com você. Ah, você chamou a empresa. A empresa veio, não consertou direito. Você vai falar, olha, eu vou reclamar com a empresa. E o síndico hoje, mesmo que a pessoa não queira participar, ele tem um documento que ele contratou alguém capacitado para resolver aquela questão. Então, ninguém pode dizer que ele está sem tomar nenhuma atitude, né? Porque o que mais o síndico escuta é isso. Mas você não vai fazer nada? Você não vai fazer nada? Você não está vendo? Então, assim, essa é a questão. Então, a gente tem muito cuidado para falar sobre isso, porque para o síndico passa a ser muito bom. Sim. Ele tem um respaldo. Olha, eu tentei, e não vai escrito quem é que não quis. Sim. Ah, tá. Não aparece. Não aparece. Na mediação, a gente não escreve nada. Não é processo. A gente tem que deixar tudo que é falado é sigiloso, o custo é menor para todo mundo, custo de dinheiro e custo emocional, né? E o custo da propriedade, porque, assim, a paz valoriza o patrimônio. Com certeza. Né? Então, assim, você vai vender o seu apartamento, eu vou falar para você, olha, Paula, você vai vender o apartamento para mim. Eu pergunto, olha, Paula, tem conflito aí? Você fala assim, ai, não, aqui é uma beleza. Ninguém tem conflito. O que tinha, a gente tinha um mediador, conseguiu acertar, tal. Você vai comprar? Lógico que você vai comprar. Com certeza. Se você vai comprar um apartamento, hoje em dia as pessoas, hoje, o mundo acabou se verticalizando, vamos falar de prédio em especial, né? A pessoa vai na padaria, ela pergunta, olha, como é que é aquele condomínio aí, você sabe? A padaria sabe como é que ele é. Ah, olha, eu, se eu fosse você, não comprava um apartamento ali, não, porque é uma abrigaiada que não tem tamanho. Hoje as pessoas já perguntam como é que é isso. Pesquisam. As pessoas querem saber, tem gente que pede para você, Cindy, que quer ver livro de ocorrência, que não pode. Sim. Não pode, é livro de ocorrência do condomínio. E o pessoal pergunta mesmo, como é que está o condomínio, caixa, eu quero ver as atas, eu quero ver a convenção, o livro de ocorrência. E não pode. Não pode. Não pode. A livro de ocorrência, eu falo que o livro de ocorrência, ele só se superou por causa do grupo do WhatsApp. Ele perdeu, ele perdeu o pódio para o grupo do WhatsApp, né? Porque eu falo que é a letra fria da reclamação, né? Então, não tem a letra fria da lei? Sim. É a letra fria da reclamação. O que que acontece? A pessoa vai lá e escreve. Aí o outro vai lá e responde. E ali começa, de repente, começa um auê, né? Com três ou quatro. O que que a gente recomenda? A gente recomenda o seguinte, olha, é antes, né? Para os condomínios que têm síndicos que tenham cabeça boa, como a Paula, por exemplo, né? É porque você tem que ter a vanguarda. Você tem que saber o que que tá de moderno, né? Você não vai querer um elevador que gira. Não. Você quer um elevador que pensa eletrônico, né? Na hora que você chega, já até reconhece o andar que você vai. Exatamente. Então, a mesma coisa. Então, se você tem, em vez de você ter um livro de ocorrência, como uma primeira atitude que a pessoa seja, esteja na convenção e que a pessoa seja obrigada, aí sim, se estiver na convenção, é obrigatório que ela compareça. Ah, sim. Tá? Então, aí, mas aí, o conflito, ele é igual você jogar uma pedrinha no lago. Ele sempre começa pequenininho. Só que quanto mais tempo você vai deixando, ele vai aumentando, 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 aumentando. E isso traz consequências pra todos que lá vivem. Com certeza, né? E eu acho que deve ser uma dúvida recorrente que você deve ouvir, é a diferença com a arbitragem, né? A gente, nós, advogados, sempre gostamos, tem convenção que tem até previsto mesmo a cláusula de arbitragem. A mediação, ela é mais recente, né? É, a de arbitragem, aí, ela não é uma vontade das partes e ela não é consensual. Ela é um procedimento arbitral. Então, um árbitro vai, ou três, ou cinco, conforme for contratado, aí também é uma aula, né? Mas, assim, ele vai, aí vai, a questão vai ser sentenciada, né? E se nada for compactuado, porque existe o compromisso arbitral, a cláusula arbitral, aí é uma outra história, né? Que tem que ter, seis meses, tem uma sentença. E, Ana, só pra gente ir caminhando aqui pro final. A arbitragem, então, tem uma sentença e a mediação é um título extrajudicial, né? Não, a arbitragem é uma sentença judicial. Sim. A mediação, ela é um acordo, um acordo, né? Ele pode ser, ele é extrajudicial, mas ele pode ser homologado. Por exemplo, a minha câmara é uma câmara cadastrada no Tribunal de Justiça de São Paulo. Sim. Então, eu pego aquele acordo e homologo, e aí você passa a ter um título executivo judicial. E aí vocês perguntem pros seus advogados, que todo mundo tem que trabalhar, o que é um título extrajudicial ou um título judicial? Tem uma diferença, mas não é o caso do programa. Ana, agora, uma orientação pra nós síndicos, um pouquinho da sua experiência, como que a gente pode ser um pouquinho mediador no condomínio? Escutativa. Escutem as pessoas. Escutem o que elas estão falando. Isso vocês têm, escutem sem interromper, deixa ela falar, tá? Essa é uma das técnicas, óbvio que a gente tem que combinar essas técnicas, né? Mas essa ajuda bastante. E você no seu condomínio, já teve alguma contratação de mediação? Já passou por isso? Deixa aqui pra gente no comentário. E lembrando que nós também estamos nas plataformas de podcast. Ana, uma mensagem final pra nós síndicos. Olha, eu já fui síndica e por isso que o meu trabalho começou, porque eu estava síndica e estava fazendo a pós-graduação, né? Então, eu criei a mediação condominal no país. Eu deixo pra vocês síndica e eu deixo pra vocês síndicos a seguinte mensagem. O síndico, ele tem uma responsabilidade social enorme. É ele que pode contribuir pra uma transformação social também através da mediação. e é o que eu falo, aquele que não achar que, olha, é piegas, né? É amor, né? Lembre-se, a paz valoriza o seu patrimônio. E se vocês tiverem perguntas pra Ana, pode deixar nos comentários. E vocês também podem me encontrar pelo Instagram. Vai aparecer o endereço aqui pra vocês. Muito obrigada e até a próxima!